Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Melri e aqui compartilho receitas práticas, receitas simples, caseiras. Espero que gostem da receita de hoje. Hoje iremos preparar esse bolo maravilhoso com aroma de café e uma cobertura de chocolate. Espero que gostem da receita e agora vamos ao preparo. Nós vamos estar utilizando uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, pode ser meia xícara de óleo, três ovos inteiros, uma colher de sopa de fermento e aqui eu tenho meia colherzinha de café de bicarbonato de sódio com uma pitada de sal para realçar o sabor do nosso bolo. E aqui eu tenho meia xícara de café. Cadê esse café mesmo normal, tá bom? Aqui o meu café tá morno, tá gente? E aqui eu já peneirei duas xícaras, só lembrando que a minha xícara é de 250 ml, tá bom? Aqui eu já peneirei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento e também uma xícara de chocolate em pó 50% cacau. Aqui eu já untei a minha forma com margarina e polvilhei chocolate em pó. E aqui no copo do liquidificador nós vamos acrescentar os ovos. Vou também acrescentar o açúcar. Se você preferir pode utilizar o mascavo ou o demerara, tá bom? Vamos também adicionar o nosso café. Como falei pra vocês, o meu café tá morno, tá? Duas colheres de sopa de margarina. Pode ser manteiga, pode ser óleo também. Se for óleo, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo a quantidade, tá bom? E prontinho. Eu já bati aqui bem, aqui por dois minutinhos. E agora nós vamos estar acrescentando essa mistura aos poucos na nossa farinha de trigo. Então pessoal, já coloquei todo o nosso conteúdo do liquidificador e olha que lindo que vai ficando a nossa massa. Agora por último nós vamos acrescentar a nossa pitadinha de sal e o bicarbonato de sódio. E também pra finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. Agora nós vamos só misturar aqui rapidamente pra agregar todos esses restantes de ingredientes. E já vamos passar pra assadeira. Só lembrando também pessoal que meu forno já está pré-aquecido, tá? E olha que lindo que fica a nossa massa. Sem falar no sabor do bolo, com aquele gostinho de café, com chocolate, é tudo de bom. E agora nós vamos passar pra assadeira. Vamos levar no forno de 30 a 35 minutos. Ou até você fazer o teste do palito e sair totalmente limpo. E assim que estiver pronto, eu retorno aqui pra gente finalizar. E enquanto isso, vamos preparar a nossa cobertura. Que é muito simples também de fazer. Aqui na panela eu vou adicionar meia caixinha de leite condensado. Se você preferir, pode utilizar uma caixinha toda. Só que eu não gosto pra não ficar muito enjoativo. Aqui também eu vou adicionar meia xícara de chocolate em pó 50% cacau. Agora pessoal, nós vamos dissolver aqui no leite condensado. Esse chocolate vai ficar desse jeito aqui, olha. Agora eu vou acrescentar 40 gramas de chocolate ao leite. Aquele chocolate de barra mesmo. E uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Agora eu vou ficar misturando aqui até chegar na consistência que a gente precisa. Quando começar a engrossar, você mexe mais alguns 3 minutinhos. Vai ficar nessa consistência aqui, olha. Você pega o creme e derrama sobre ele mesmo. E ele forma montinhos. Esse é o ponto que a gente precisa. Aqui eu já passei a nossa cobertura aqui pra um recipiente. Coloquei um plastiquinho pra não criar perigo. Enquanto eu fazia esse processo, nosso bolo já assou. Agora eu vou esperar esfriar e vou desenformar. E aqui está o nosso bolo já desenformado. Olha só, ele cresceu bastante pessoal. Olha, ele ficou bem bonito. E agora eu vou utilizar esse lado de cá pra estar fazendo aqui a nossa cobertura. E olha que cobertura mais gostosa que ficou. Agora eu vou fazer esse processo aqui ao redor de todo o nosso bolo. Colocar essa cobertura desse jeitinho que está passando no vídeo pra vocês. Eu vou dar uma acelerada um pouco aqui no vídeo pessoal. Pra não ficar um vídeo muito longo e enjoativo de se assistir. E assim que terminar eu retorno novamente com vocês pra gente finalizar. E bolo pronto pessoal. Agora é só tirar aquela fatia pra mostrar de pertinho como que ficou. Gente, o cheiro desse bolo é maravilhoso. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que estão por aqui e que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser me permitir. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau pessoal. Deus os abençoe grandemente.